A 21ª Exposição Agropecuária e Industrial de Chapadão do Sul foi um sucesso de público e de negócios. Nos leilões de animais e nos diversos estandes montados na Expo Sul, Chapadão mostrou sua pujança econômica e confirmou seu crescimento. O Chapadão do Sul é um pós-envolvimento poderoso e grande com todos. Então isso para o produtor é muito bom. Enfim, isso aí é muito gratificante para todos nós. É meu perfil, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo e no outro dia nem me lembro. Foram cinco dias de grandes negócios e também de atrações culturais e de lazer para a população da cidade e região. Os shows musicais de Michel Teló, Fernando e Sorocaba, Vitor e Léo e Daniel levaram milhares de pessoas ao parque num clima de festa e com fraternização. Com apoio da Prefeitura, o Sindicato Rural de Chapadão do Sul, organizador do evento, considerou um sucesso a 21ª Expo Sul, que trouxe uma programação para todos os públicos e novas tecnologias para o desenvolvimento agropecuário e industrial da região. Quem veio, se divertiu, aproveitou e foi para casa muito tranquilo. Isso deixa a gente muito satisfeita. Toda a diretoria do Sindicato Rural está feliz. Essa verticalização da cadeia produtiva do agronegócio é uma coisa que deve ser buscada e que eu estou buscando com muita força, com muita afinidade. Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul, construindo felicidade.